A Música Dolente A Música Dolente Caíam lentamente Cobrindo o velho pinto Com gotas de cristal E o violeiro assim cantou Atirando-lhe uma flor Moreninha tens aí Meu carinho e meu amor Quando abrires essa flor Que no meu peito nasceu Vais achar meu coração Abraçado com Deus Ouvindo a melodia Do violeiro encantado A moça pantaneira Chorou de emoção Em seu rosto gracioso As lágrimas corriam Formando uma fonte Da mais pura paixão E vagarosamente A noite se escondia Levando o violeiro Com seu triste cantar Nos olhos da morena A lua refletia O brilho de um amor Que jamais vai se apagar E o violeiro assim cantou Atirando-lhe uma flor Moreninha tens aí Meu carinho e meu amor Quando abrires essa flor Que no meu peito nasceu Vais achar meu coração Abraçado com Deus Abraçado com Deus Quando abrires essa flor Que no meu peito nasceu Vais achar meu coração Abraçado com Deus Abraçado com Deus